Abertura Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me voltar Olha o que eu te disse Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já deixou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Só tem de esperar Mantenha a calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Não exige nenhum Que consiga ficar em pé Fica tranquilo Deus está providenciando o sorriso Pra aquela noite que você passou o aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não consegue agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo tudo Por mais que hoje você não esteja entendendo Não tá entendendo Não O segredo é confiar O segredo é esperar O segredo é esperar Tá por quê? Jesus te esperando Quando esse dia raiar O segredo é esperar Que vai ser mais Que vai ser mais Que vai ser mais